Qual é o lego de ney? Ai turma, desculpa, é ó, que hoje eu perdi a hora pra vir pra escola, gente. Cê nunca perde a hora. É, mas hoje eu perdi, então já não é mais nunca. Nunca te ganhou cada um. É, mas foi você que falou que eu nunca... Nunca te ganhou. Tá, 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 para de ser chato, mano. Turma, peço perdão por ter chegado atrasada hoje. Não vou perdoar ninguém. Não preciso perdoar se não quiser, dou rua. E outra dou rua? Cê ainda acha que vai passar de ano? Não dá mais. Claro que tem, é só você tirar uma nota boa que passa, moleque Não vai ter mais jeito Claro que dá, todo mundo nessa sala tem chance de passar de ano ainda Chega com as verdades que a mentira nós conhece Olha, moleque, quando eu falo alguma coisa é porque é verdade E você não veio me chamar de mentirosa, senão eu vou pegar todas essas carteiras aqui e vou jogar em você Então joga, então joga Ué, você tá doido? Como é que anda a sua vida, Dão, mano? Eu vivo bem calmo, curtindo a brisa do beck Quê? Como assim? Que bagulho é isso aí, brisa do beck? Ah, meu Deus, esses meus alunos são todos loucos Ei, quem é você? Quem eu sou? É, quem é você? Irineu Você não sabe nem eu Nossa, que engraçadinho que você é E eu já lembrei quem você é Você é o MCCL E olha, CL, já andei sabendo aí pela escola que você tá pegando muito livro na biblioteca Isso é demais já, todo dia eu ouço isso O outro nem você tá pegando lá Tô pegando mais de três por dia Nossa Nossa, digo eu, Davi Três livros por dia, sério? Você tá ficando louco? Nada de pegar mais livro lá Ai, meu Deus, que coisa Agora você vai sofrer na minha mão Eu tô cansado de sofrer Quem ia mandar você pegar um monte de livro lá também? Ei, professor O que foi agora, MC lá? O que é isso? Esse é meu truque de mágica Abra, cadabra, vai Abra, tababra Como que você faz isso, Lama? É, Bicelabisterebe Vou ter que assumir que tu é foda É, tem razão Mas vamos começar a aula aqui, turma Porque sempre vocês enrolam eu aqui Mas eu despeço de umas folhas Ô, Dorua Eu queria que você pegasse umas folhas pra mim lá na secretaria Vai ficar querendo Nossa, que moleque do joinha Pelo amor de Deus Que aula chata, cara Matheus, o que você tá reclamando agora? O que foi dessa vez? Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha Só que ela não tá na minha Porque ela curte Zé Droguinha Eu não sou Zé Droguinha Então vira Zé Droguinha, poxa Verdade, professora Espera aí Ah, né E aí, o que achou agora, professora? Ha Agora você vai pegar um monte de novinha Pode ir, professora, eu já volto Vai Aí aonde, menino? Pra puta que pariu Ah, tá Vai pra puta que pariu Ah, turma Quer saber? Cansei Pra mim, deu Tchau Tchau Subiu Tchau Fui Bye, bye Rapaziada, quem gostou do vídeo Não sai desse vídeo sem deixar o like, mano Isso é muito importante pro canal E esse vídeo é um dos mais difíceis De eu estar trazendo aqui pro canal É muito complexo É muito trampo pra trazer Então se alguma parte do vídeo Vocês deram alguma risada Algum... Já deixa o like, mano Que isso ajuda muito E se é a primeira vez Que você tá passando aqui no canal E ainda não é inscrito Se inscreva agora, mano É só clicar ali embaixo Na capa de vermelho E inscrever-se Clica ali embaixo Se você não tem uma conta Cria uma conta Clicando na capa de vermelho E inscreva-se Já clica lá no sininho Pra ativar a notificação E sempre que eu postar vídeo novo Aqui no canal Vocês vão receber uma notificação Pelo YouTube E nunca vou perder Mais nenhum vídeo Meu mais Olha só que maravilha Quero ver geral Compartilhando esse vídeo, mano Geral, geral Que tá assistindo esse vídeo E não sai desse vídeo Sem compartilhar Pega o link desse vídeo Compartilha E manda pros amigos Manda pros parentes Manda pra todo mundo Quero ver geral Compartilhando Compartilha E pode marcar lá No meu Instagram Na minha rede social No meu Facebook Eu vou estar dando uma olhada Curtindo, comentando Agradecendo Todos os posts E você Geral que compartilhar Eu vou agradecer lá Mas tem que compartilhar E me marcar Então me marque Pra eu poder ver Me siga também no meu Instagram Que tá aparecendo na tela ArrobaLucasVlogsReal É a rede social Com mais uso no momento Lá eu aviso Quando tá saindo vídeo novo No canal Por exemplo Esse vídeo que vocês estão assistindo Aí agora Lá eu já tô avisando Que saiu esse vídeo Então me sigo lá Que vocês não vão perder Nenhum vídeo meu mais também Lá vocês também Me acompanham no meu dia a dia O que eu tô fazendo O que eu vou fazer Dos projetos do canal O resto também É a rede social Vão estar tudo aí na descrição Facebook É a página do canal É o Twitter E é isso aí família Muito obrigado pelo acesso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis